Muito bem Edgar, e agora voltamos falando sobre essa, o prefeito comenta sobre essa possível extração mineral aqui no Vale do Araras, em Piuí, também na região da Belinha. Na semana passada nós recebemos aqui o condutor de turismo, o Ricardo Guia, ele comentou sobre essa iminente possibilidade de haver a extração mineral. Segundo o Ricardo, o prefeito, empresas do ramo da mineração já estariam com o processo avançado em órgãos competentes para liberar essa extração. Diante disso, um grupo de piuenses, eles estão se mobilizando, organizando um grupo no WhatsApp, no sentido de chamar a atenção da população. Eles vão agora fazer uma caminhada até a região da Belinha no próximo domingo e também estão sendo feitas e discutidas outras mobilizações aqui na nossa cidade. Então prefeito, como que o senhor recebeu essa informação dessa possível extração mineral do Vale do Araras? O que você pode passar para nós hoje, visto que tem informações novas sobre esse sentido? Olha, aqui em primeira mão, não do oeste, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, até o dia 3 de abril, semana passada, eu com toda sinceridade, eu não tinha conhecimento nenhum desse assunto. O meu conhecimento era um conhecimento leigo como uma pessoa normal que eu sou da sociedade de Piuí, sabendo de uma possível empresa exploradora de minérios a ser instalada aqui no município de Piuí. E um dia depois, eu recebi o contato de pessoas que são proprietárias dessa empresa, solicitando uma reunião na prefeitura. Então esse assunto ninguém sabe, levado aqui em primeira mão aos ouvintes da Ondoeste. E aí eu fui, logicamente, com todo um corpo técnico ali da prefeitura de Piuí, lembrando que esses documentos são públicos, eu inclusive vou entregar aqui um aqui para a Rádio Ondoeste, aqui para o Edgar, me colocando à parte como é que funciona todo esse processo. Eu quero, de antemão, falar que eu respeito, e nós estamos no mundo democrático, todas as ideias contrárias a minhas, ideias favoráveis a minhas, e esse mundo democrático é muito bom que essas mobilizações sejam feitas, desde que a gente saiba o que a gente está reivindicando, o que nós estamos criticando e que ponto que nós queremos chegar. Acho que isso é muito interessante, e a construção de uma sociedade justa é assim que se faz. Enquanto prefeito, eu defenderei os interesses do município, defenderei os interesses da nossa sociedade, que mora aqui em Piuí, e das cidades vizinhas que dependem aqui também da nossa cidade. Eu fiquei muito feliz com essa reunião, é uma empresa chamada FME Mineração, e essa empresa, ela deu uma entrada em documentos para fazer estudos na nossa região em 2012. Então, isso é público, tudo que eu estou falando. E o minério é específico. Hoje nós temos mais de 66 autorizações concedidas pela Agência Nacional de Mineração. As pessoas, de forma leiga, às vezes não sabem, se eu tenho uma fazenda, uma propriedade rural, eu sou dono da superfície dessa fazenda. Se é encontrado ou tem algum possível mineral na parte abaixo da superfície, esse território pertence à União. Ele não pertence nem ao município do local da Jazida e nem ao Estado. Então, é a União que faz toda a tramitação de documentação. E essa autorização, ela foi concedida em 2012. Então, de lá para cá, já foram 11 anos de estudos específicos para minério de ferro. Essa empresa chamada FME possui duas autorizações para estudar minérios de ferro em nossa região. E tem mais de 66 autorizações já concedidas pela Associação Nacional de Mineração para estudo de os mais diversos minérios possíveis. Tem lá, calcário, minério de ferro, tem outras empresas, tem ouro, bauxita, cromo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer para a população. Essa mineradora específica, ela tem a intenção de explorar o minério de ferro. Já está, Edgar, constatado que existe sim um minério de ferro volumoso aqui nesta região. Então, ela se enquadra numa região chamada Província Mineral. Existem outros tipos de minerais, mas sendo repetitivo, essa empresa, se assim acontecer, irá explorar somente o minério de ferro. Nesses 11 anos, desde 2012, onde foi dada essa autorização, ela se encontra hoje em uma fase de análise na Supran, que é um órgão ligado ao governo estadual de licenciamento ambiental. E isso está aonde? Divinópolis. Então, a CEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente, uma subsidiária, uma autarquia, uma parte, um desmembramento da CEMAD, que é a Supran. E, nesse momento, nós estamos, a empresa está com dois técnicos fazendo estudos geológicos do terreno, estudos de drenagem de resíduos. Um feito no período chuvoso e agora se inicia outro estudo feito no período de seca para ser apresentado na Supran. Esse estudo, prefeito, só interrompendo o senhor, esse estudo é para poder ver se pode ocorrer alguma contaminação com a água do Ribeirão Arásio. Na entrevista, não, na reunião que foi concedida lá no gabinete da Prefeitura, procurada até pela própria mineradora, como eu acabei de falar, eles foram categóricos, e tem documentos que comprovam isso, que esses documentos são públicos, que não há contaminação nenhuma do lençol freático aqui de Piuí, contaminação nenhuma do Ribeirão Arara, as Cachoeiras da Belinha, nenhum tipo de contaminação. A empresa não tem barragem de resíduos líquidos, vamos dizer assim, como acontece em outros locais. Então, a retirada a primeiro momento é tipo como se fosse uma pedreira, quebra as pedras de minério de ferro e a intenção será transportar esse minério de ferro para outra cidade, no caso de Vinópolis, onde tem siderurgia, estão vendendo esse minério de ferro para lá, para que lá ele seja feito todo um refino. Numa segunda fase, há a via úmida do processo, e toda essa água utilizada na via úmida, ela é reutilizada, porque ela tem um efeito prensa, e o que sobra dessa prensagem é colocado em taludes para refazer a característica do terreno com a vegetação característica do local onde foi feita a exploração. Interessante as pessoas saberem que até para funcionar essa mineradora, eles precisam de uma vazão de água. Então, hoje o Ribeirão Araras, ele fornece em torno de 150 litros por segundo, e para manter a mineradora, precisa em torno de 10 litros por segundo, porque essa água é reutilizada no sistema. Então, segundo o que foi dito, aqui eu vou deixar até contatos de pessoas responsáveis de mineradoras, se a equipe de jornalistas quiser entrar em contato, creio que eles também têm interesse de prestar os esclarecimentos, não há contaminação nenhuma do nosso solo com esse tipo de mineração, que pode ser que venha a ser implementado aqui no município de Piuí. Prefeito, então, em primeiro lugar, é fato então, para quem havia dúvida se se tratava de uma fake news ou não, é fato que existe uma empresa mineradora que está com o processo bem adiantado para explorar o minério de ferro aqui no Vale do Araras. Isso é fato? Isso é um fato? Existe. Certeiro. Tá, então, e a documentação hoje está do ponto de vista estadual? Isso mesmo. O Estado está lidando com isso para emitir uma licença, vamos dizer assim. Isso mesmo. Depois, a próxima fase seria a licença do município? Isso mesmo. Aqui tem todo um cronograma que está na minha mão, que eu vou deixar com vocês, isso é público. É, eles conseguiram uma autorização, conforme eu falei, em 2012. Já tem um local onde foi encontrada essa jazida de minério de ferro, de ferro. É uma jazida de um volume muito grande, em torno de 105 milhões de toneladas. Nossa. Então, se essa empresa funcionar em três turnos, puleigo, dia e noite, tirando em média de 30 caminhões por dia, de 30 e 35 caminhões por dia, ela tem uma capacidade de retirar durante 20 anos ininterruptos minérios de ferro da nossa região. É muita coisa. Lembrando que isso, logicamente, gera uma receita de 3,5% de todo o faturamento vai para a União, que é através do CEFEM, que é um tipo de imposto específico para a mineração, 60% desses 3,5% retornam para o município polo da mineração. Então, isso dá um incremento no município polo de forma considerável. Eu não sei lhe falar agora o que isso representa em dinheiro, porque isso depende do dólar, do que vai ser vendido minério de ferro na época, para ver o que retorna de imposto para o município. Mas lembrando, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, para quem é contrário ao projeto, mas para que esse projeto se viabilize, vamos pensar dessa forma, ele demora no mínimo de dois a três anos e quem falou foi até o dono da empresa mineradora, porque nesse momento, se me permite, eu vou ler aqui, eles já pularam uma, duas, três, quatro, cinco, cinco fases do projeto, num total de dez fases. Então, hoje, eles se encontram na sexta e na sétima fase, que é na esfera estadual, que é um termo de anuência do superficiário, que é a concordância das pessoas que são donas do terreno. Esse, pelo que foi exposto na nossa reunião, já está bem adiantado. E a outra fase, onde se encontra agora, no momento, são a elaboração de estudos para ser apresentados na Supran, que, conforme eu falei, que é de Vinópolis. Depois, passa para a esfera municipal. Então, não tem nada no município ainda para aprovação. Depois, uma análise e aprovação de concessão de licença ambiental, de novo, no Estado. E depois, esfera municipal, estadual e federal, para que se inicie a operação. Lembrando que, se fosse hoje, esse start inicial para que essa mineradora começasse as suas operações, é um investimento para estartar esse projeto de mais de 150 milhões de reais a serem investidos aqui no município. Muita coisa, né, Paulo? É muita coisa, né? E, prefeito, passando pela Supran, vamos supor, chega aqui no município. Há uma lei, uma legislação municipal, que impede qualquer instalação de empreendimentos acima da captação de água do Ribeirão Araras. O que acontece? Essa legislação precisa ser alterada, ela abrange também a região da Belinha, visto que ali nascem afluentes ali que vão desaguar no Ribeirão Araras. Como que funciona na questão da legislação municipal? Eu acho que a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, após esses documentos, entrar aqui na prefeitura para análise, para aprovação, é fazer o que você acabou de dizer aqui na entrevista, uma audiência pública, participar, quem representa a nossa população, que é a Câmara de Vereadores, do que está acontecendo, baseado em documentações, chamar pessoas técnicas e aí sim o confronto de ideias com boas intenções, ambientalistas, pessoas contrárias a favor do projeto, participar da nossa sociedade, do que isso pode trazer de pontos positivos em termos financeiros, geração de emprego e renda para a nossa cidade. Segundo relatos da mineradora, em torno de 300 empregos diretos e mais 300 empregos indiretos, então qualquer leigo sabe que isso movimenta muito a economia da cidade, além de recursos que a prefeitura pode aportar no seu orçamento, mas pensar também e analisar os lados negativos dessa exploração. Segundo que os responsáveis da mineradora, esses impactos são mínimos, mas nós temos pessoas técnicas, corpos técnicos como os ambientalistas, que podem trazer melhor detalhes sobre isso. Há realmente essa lei, ela é de 2012, numa análise superficial dessa lei, porque as coisas não chegaram para mim ainda na prefeitura para fase de aprovação, vamos dizer assim, essa lei precisa haver uma adequação para que se viabilize esse projeto. Então isso, no momento oportuno, será estudado pela Câmara de Vereadores, pelo corpo jurídico da prefeitura, que nós temos ali a procuradoria, para aí sim, discutindo com a nossa população, nós vermos a viabilidade ou não dessa possível aprovação dessa mineradora aqui no município de Piuí. Prefeito, do ponto de vista de mineração, do minério, dessa riqueza, você tem um mapa aí que mostra que nós temos uma concentração maior na região de Belo Horizonte, Brumadinho, Ouro Preto, aquela região. Depois, nós temos um distanciamento muito grande, geograficamente, que só aqui em Piuí que vai ter essa questão da mineração. Uma coisa muito interessante isso daqui, eu fiquei assim, assustado e feliz com essa informação dessa mais uma riqueza que Piuí tem em suas mãos. Nós temos uma cidade plural, basicamente dependente da agricultura, café, soja ou milho, bacia leiteiro, um comércio que atende toda uma micro região e nós temos aqui, pelas palavras até da própria mineradora, isso com o mapa geológico de Minas Gerais, tirando ali o centro de Belo Horizonte, Ouro Preto, são regiões tradicionais já em mineração, Itabirito, você passa toda ali, Itaúna, você vem passar Divinópolis, todas as cidades aqui, depois encontra somente em Piuí e 58% dos recursos minerais estão centralizados no município de Piuí e alguns poucos outros espalhados nos municípios vizinhos de Piuí e é a jazida mais rica próximo do estado de São Paulo. Lembrando, a título de curiosidade para a nossa população entender, que em passos tem um projeto de mineração muito mais avançado que Piuí, para entrar em operação em breve, só que é mineral de ferro também, só que um estoque de jazida quase cem vezes menor do que o estoque que tem aqui em Piuí. Essa mesma mineradora já está em operação em outras cidades, há exemplo, volto a falar, isso é público, se as pessoas quiserem pesquisar, em Cabo Verde, que fica ali próximo de Alterosa, no sul de Minas, ali também tem uma exploração de minério de ferro. Eu estive em contato com o Claudinho, que é um amigo meu pessoal desde o passado, que hoje é o prefeito da cidade, ele me explicou um pouco como é que funciona essa questão da mineração, disse que para o município baseado, se for olhar do ponto de vista de emprego, de renda, foi vantajoso para o município de Cabo Verde, e é o que eu falei, de forma muito serena, muito calmo, sem tomar decisões precipitadas, que eu não vejo urgência nenhuma para que essas decisões sejam tomadas, respeitando toda a nossa população, mas o que eu peço a nossa população, não é para que elas deixem de reivindicar, tem que reivindicar sim, tem que protestar, mas saber o que elas estão reivindicando, e qual que é o objetivo dessa reivindicação, se ele tem fundamento ou se não tem, para que juntos, na troca de ideias, nós possamos ter o que é melhor para a nossa cidade. Se é mineradora, sim, se é mineradora pelo lado negativo também, se acha que não é, não será nada avançado, para que a população de Piu e siga feliz. Ô prefeito, entrando nessa questão do que a população está debatendo, circulam aí nas redes sociais, no grupo Todos Unidos pelo Araras, três processos minerários que estão aí, de acordo com os líderes aí, mais adiantados. Eu gostaria que você nos explicasse isso. Tem um, inclusive, que é da Cromita Piuense, que é aquela empresa que extraiu o Cromo, ali no final da década de 80, aqui na nossa cidade, ela está, segundo a ANM aqui, um processo de concessão de lavra. Você tem alguma informação a respeito deste outro, dessa outra exploração mineral? Eu não tenho. A única informação concreta que eu tenho na prefeitura de Piuí é sobre o minério de ferro. Inclusive, eu estou até com um mapa aqui, se me permite que eu leia ele. Nós temos aqui, ó, 15 solicitações para exploração de calcário, minério de Cromo 13, minério de ferro 13, diamante 10, argila 7, cascalho 7, minério de ferro 6, turva 5, caulim 3 e assim sucessivamente. Então, um dos mais diversos minerais possíveis. Lembrando, Edgar, que nessa região onde essa jazida de minério de ferro está, tem uma parte da jazida, o Tadeu esteve lá na semana passada com os donos da mineradora, no local especificamente, onde ela aflora na superfície do terreno e depois desse afloramento, ela vai se aprofundando e ela sai de uma ponta da outra do afloramento em mais de 600 metros de extensão. Então, como se fosse parte da superfície, lógico, onde é mais fácil a extração, perfura todo um solo até sair na outra ponta, onde daria, uma pergunta que eu fiz para os responsáveis, um período de exploração mineral em torno de 20 anos de exploração aqui no nosso município. Prefeito, para a gente ter uma noção ali, onde que seria esse local? Próximo ali da Cachoeira da Belinha? O que você pode dizer aí que você tem informação? Aqui no mapa também tem escrito, isso daqui todos os dados da mineradora, públicos, da Cachoeira da Belinha, dá 4 quilômetros do empreendimento. Então, eles até colocaram aqui em letras garrafais que não haverá impacto na Cachoeira da Belinha. Do Mirante da Belinha, 3,2 quilômetros do empreendimento. Do Mirante da Onça, onde fica mais próximos, até onde a gente fez um campeonato de bicicleta, passou ali pelo Mirante da Onça, está a 400 metros desse mirante. E ele coloca aqui, Ribeirão Araras, não haverá despejo de resíduo em áreas de recursos hídricos, não haverá qualquer contaminação de quaisquer recursos hídricos e não serão utilizados produtos químicos no beneficiamento. Daqui a tudo, dados que me foi concedido pela mineradora, que são públicos, oficiais. Então, não fica tão próximo desse local. Para as pessoas que conhecem um pouco aquela região, eu vou expor aqui, é onde ficava antigamente, eu não sei te falar se está em funcionamento ou não, uma carvoeira antiga do doutor Batista. Ela fica próximo daquela região, ali onde foi encontrado a jazida de ferro, de minério de ferro aqui na nossa cidade. Prefeito, suponhamos que esse projeto se concretize e vai haver a extração de minério. Nessa reunião preliminar que o senhor teve com representantes dessa empresa, falou-se em compensação ambiental, o que a empresa... As contrapartidas para o município. Eles são obrigatórios nas aprovações dos projetos. Inclusive, eu vou até detalhar aqui para você como é que funciona, Edgar. A CEFEM, que é o Imposto sobre a Mineração, é a Compensação Financeira de Exploração Mineral. Então, a líquida de 3,5%, como funciona hoje, sobre todo o faturamento. Esse recurso não vai para a Prefeitura. Ele vai diretamente para o Governo Federal e ele retorna para a Prefeitura quanto? 60% no município produtor. 15% no município afetado, que seja não produtor. 15% para o Estado produtor, então no caso Minas Gerais. 7% para a Agência Nacional de Mineração. 1,8% para Centro de Tecnologia Mineral, CETEM. 1% para um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E 0,2% para o IBAMA. E na fase de aprovação, segundo o que nós tivemos na reunião, há uma série de exigências. Por exemplo, a área onde vai ser feita a extração, como é que ela tem que ser reflorestada ou reparada desse dano ambiental específico naquele local. Então, os taludes de tantos e tantos metros, que tipo de vegetação tem que ser plantada naquele local. Então, há sim uma série de compensação ambiental por parte da empresa que explora algum tipo de jazida mineral. É, porque nós temos que pensar que esses valores que o senhor trouxe aqui, percentuais, são referentes ao pagamento de impostos. Então, essa empresa teria outros compromissos do ponto de vista social, ambiental com o município. Com certeza. Inclusive, até tem outro relatório que foi entregue especificamente para mim, que fala da manutenção das estradas, onde vai ser retirado, que é tudo por conta da mineradora. Então, logicamente, que isso são ajustes que têm que ser feitos entre município e empresa que pode vir a ser uma exploradora de minério aqui na nossa região. É, porque, por exemplo, só um pequeno exemplo. Para você fazer o escoamento dessa produção, passando ali pela capoeira e tudo ali. Você tem ali um tráfego muito grande de caminhão. Aí tem poeira. Como que isso vai ser feito? Então, assim, são detalhes, são muitas coisas que têm que ser vistas em relação a isso. Que, como se diz, tem um benefício que é questão econômica. Mas, do ponto de vista ambiental e da população ali, que mora naquelas redondezas, vai mudar muita coisa. Tem muita particularidade que tem que ser vista. No nosso mandato, eu acho que foi só o start inicial, onde chamou a atenção da população para o eminente real que possa acontecer sem a mineração. Mas é uma coisa desde 2012 que há um burburinho na cidade. Conforme você acabou, me perguntou no início da entrevista. É um fato concreto que existe esse estudo e que já está encontrado a jazida. Não é fato concreto que vai haver a exploração. Porque isso depende de tudo isso que nós falamos aqui na entrevista. Mas eu tenho a certeza que não vai ser no meu mandato que isso vai acontecer. Porque o mandato está acabando agora, daqui a um ano e seis meses. E, para o mais otimista, vamos pensar do lado otimista, de ter a mineração ativa aqui no município. Isso vai demorar dois, três anos para que isso se concretize. Porque tem, conforme eu acabei até de ler aqui em documento, uma série de fases a serem transpassadas para que isso se torne uma realidade. Inclusive, a fase de escutar a população das audiências públicas. Se assim for ter, para que, na troca de ideias, veja a viabilidade ou não de um projeto dessa envergadura. Tá certo. Mais alguma coisa? Prefeito. Então, é isso. Quero te agradecer por trazer essa informação em primeira mão para os nossos ouvintes. e por estar aberto ao diálogo, que eu acho que é muito importante. As autoridades constituídas no município, o executivo, o legislativo, ministério público, órgãos ambientais, terão um papel muito importante daqui para frente, juntamente com a sociedade, para discutir isso e viabilizar, se é que vai ter da melhor forma possível. E, claro, tem a participação aí, tem essas pessoas, em nome do Ricardo Guia, eu falo aqui, que estão muito empenhadas no ponto de vista do meio ambiente, essa preocupação com aquela região, que é uma região turística, é o principal captação de água, de abastecimento para a cidade, e é um local muito bonito, uma vegetação bonita, do ponto de vista turístico, muitas pessoas visitam aqueles locais. Então, é isso. Tem que haver uma discussão. Talvez explorar aquele local mais turisticamente, pensar em alguma forma de atrair turistas, levantar alguma fonte de renda ali com aquela região também. Eu quero agradecer muito a Ondoeste, muito a Edgar, Paulo, toda a equipe de jornalismo, por estar concedendo esse espaço. Eu acho que é uma obrigação, enquanto prefeitura, com todo o corpo técnico que está ali trabalhando comigo, nós respeitarmos a nossa população. Essa palavra é primordial, respeitar. Respeitar as divergências, os diálogos antagônicos ao nosso, as nossas ideias, porque, no fundo, o que eu espero como prefeito, e o que eu desejo e o que eu observo é que todos querem o bem da nossa cidade. O Paulo vai passar, a prefeitura vai ficar, o município vai ficar, e o que nós queremos é uma Piuí cada dia melhor para nós vivermos. Esse é mais um fato concreto que nós teremos que enfrentá-lo nos próximos anos e que nós enfrentamos esse fato de cabeça erguida, discutindo com a nossa sociedade o que é melhor para Piuí. Se é mineração, se não é mineração. Nós já temos um trabalho, até noticiado pelo Andoeste, junto com o Tiago, do setor de turismo, de uma exploração turística de toda aquela região que nós estamos fazendo ao longo desse nosso mandato, trazendo resultados positivos para a nossa cidade. Enfim, o que nós queremos é isso. Dizer aqui, mais uma vez, sendo repetitivo, que eu respeito todas as opiniões. E, como prefeito, eu tenho que filtrar, atender todos os segmentos da nossa população para, no final das contas, junto com todo o corpo técnico, junto com quem representa a população, que são os vereadores, tomar a decisão mais assertiva possível, se essa for a decisão que cair sobre mim até o final do meu mandato ou para os próximos prefeitos que virão para o Piuí. E isso é importante, né, Edgar? Porque o pessoal que é pró-mineração ou que é contra-mineração, eles pedem, né, o prefeito, toma um lado, toma um partido, toma uma posição mais assertiva. E não, né, é preciso haver realmente esse diálogo, ponderar, né, o que vai ser de benefício, o que vai ser de malefício essa extração mineral aqui para o Piuí. Bem, a Onda Oeste está fazendo esse trabalho de jornalismo, ouvindo as várias frentes. Eu recebo aqui da primeira mão do prefeito aqui, só mostrar aqui para a câmera, quem está acompanhando aqui, assistindo. Esse é o estudo, né, apresentado pela mineradora, em reunião com o prefeito. E aqui tem uma série de informações que nós vamos agora aprofundar e divulgar isso para a população tomar conhecimento de quais são as propostas dessa mineradora. Bem, e nós estamos aqui abertos para ouvir outras frentes, né, legislativo, ministério público, ambientalistas, para a gente discutir essa questão e realmente trazer para que a população possa formar a sua opinião em relação a isso. Prefeito, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de vir aqui e conversar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez toda a equipe de jornalismo e sua pessoa, Edgar, e dizer que nós estamos sempre à disposição da empresa Onda Oeste, né, da equipe de jornalismo e no final das contas de toda a nossa população de Piuí e toda a região. Muito obrigado.